Aê! Aumento o paredão nessa porra aí, que o DJ Rafinha da 16 tá tocando, mano Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança O negócio agora é assim, ó Copia agora que eu quero ver Aê! 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 A Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim ó Copia agora que eu quero ver Eu já tô ficando maluco, eu já tô ficando maluco E agora eu tô ficando maluco, eu já tô ficando maluco E agora eu tô ficando maluco, eu já tô ficando maluco Naparo C analyza em conversar com você tá tendo, 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 tendo Abaro C analyza em conversar com você tá jovem, Naparo C���oli com você tá tendo